Uma decisão, né? É lógico, lógico. E aí você foi para o Hornet, né? A New Orleans Hornet, na época que você foi, depois que eles mudaram, né, de novo. E você acabou ficando o quê? Dois anos lá? É, quase dois anos, porque foi assim, ó. Eu, antes de ir para a New Orleans, eu fui com o Morro, a gente ficou em Cleveland. Aí entra o que eu te falei, eu ia assinar um contrato com Bolonha, na época, né? Ou fazia todo aquele processo de ir um pouco antes, para me preparar para o draft. Eu fiquei, cara, eu fiquei do tamanho do... Eu fiquei grande para caramba. Eu engordei quase uns 10 quilos, assim, ganhando massa. Fiquei quatro meses treinando em uma clínica, em um centro de treinamento, que os caras treinavam os caras do futebol americano. Pera, mas você foi porque você quis ou foi porque... Eu quis, foi o caminho que eu trilhei para chegar na NBA. Tá, mas isso que a gente ajudou foi seu agente. Meu agente. Então, a decisão, o que eu fiz? Eu fiquei uns meses treinando e jogando em São Carlos, só o paulista ali para não ficar fora de ritmo. E antes de eu entrar na NBA, os scoutistas sempre questionavam muito a questão física. Porque na época, é diferente de hoje. Era aqueles caras... Sim. Ele é muito magrinho, não vai se machucar. Então, ele tem que ganhar quilo, ganhar massa, né? Então, a gente, junto com o meu empresário na época, a gente bolou um plano e... E a gente foi, ficou uns quatro, cinco meses em Cleveland, lá treinando nesse centro de treinamento. Eu fiquei Thor, assim mesmo. Aí, fazia os treinos privados com os times. E antes, também tem aquele processo dos treinos pre-draft, assim, né? Sim, sim. E aí, foi... Ali começou a minha trajetória mesmo de... É de ir para a NBA mesmo. Que da hora. E aí, você foi escolhido pelo Hornets. E aí, escolheu de primeira rodada, né? Foi, né? Não, eu fui... Cara, essa é uma história que pouquíssima gente sabe. Eu estava muito... Gostamos, gostamos. Gostamos. Essa história... Posso dizer que essa história mudou a minha trajetória na NBA. Por quê? Eu estava cotado ali, final da loteria, num passar do vigésimo ali. Só que no meu terceiro ou quarto treino privado, eu fiz um treino em Minnesota com o Rudy Gay. O Brandon Roy, lembra do Brandon Roy? E aí? E Shannon Williams, de Memphis. Eram os quatro, assim. E aí, estava rolando aquele treininho de dupla, né? Era eu e o Rudy Gay. Não, era eu e o Brandon Roy contra o Shannon Williams e o Rudy Gay. Aí, eu estava marcando o Rudy Gay. Aí, ele estava saindo daquele bloqueio, assim, de baixo para cima. Foi o famoso pin-down, né? Aí, eu fui sair no U, assim. Aí, no que eu fui sair do U, ele deu aquela brecadinha para ganhar velocidade. No que ele deu essa brecadinha, a camiseta molhada, meu dedo prendeu, cara. E foi fratura exposta na hora. Ai! É. Então, praticamente, eu perdi... Eu comento até com o Leandrinho hoje em dia, porque era o D'Antoni. Você lembra, D'Antoni? Sim. Ele tinha um italiano que me seguia. Eu fui... Nesse ano, eu tinha sido MVP do Eurobasket, em entrevista. Você lembra que tinha aquilo? Sim, sim, sim. Eu fui MVP. Eu estava muito bem cotado mesmo, assim. Perdi treino de Dallas, que eram ali as últimas escolhas da primeira rodada. Mas só que a minha sorte foi o seguinte. Gente, eu queria muito assinar um contrato de dois anos para eu poder, nesse ano, jogar pouco e, tipo, sabe? Estar ali, aprender na linha, ganhar os passos. E eu já tinha feito treino de New Orleans. E os caras também já tinham me acompanhado, né? E eu tinha feito, foi o dia do meu aniversário, esse treino. O Baron Scott tinha adorado. Falou, nossa, esse cara é o que encaixa certinho. Então, meio que abri mão, assim. Os caras já tinham palavrado com ele, já, antes do draft. Não, fica quietinho aí. A gente vai te dar a segunda rodada, dois anos de contrato garantido. Ele tinha a décima segunda, a décima quinta e a quadragésima, a segunda ou terceira, que foi onde fui draftado. Então, eu meio que abri mão, assim, e fui para lá, né? Mas, teoricamente, a minha trajetória podia ser bem... Porque, se eu fosse para a Phoenix, você vai ser reserva do chamado. É o Mary aqui, cara. Você vai ser o D'Antoni. Pô, você fala italiano, cara. Curte pra caramba, europeu. Porque tem isso também, né? O time que você vai, o estrangeiro, ele... Na NBA, ele depende muito também do time que está aí, que tem espaço. Do técnico também, né? É lógico. Você fala muito isso, né? Tipo, os pães, que é um lugar que também te dá espaço. E aí, também, no Phoenix, que está... Que a questão da escolha, né? Isso é uma leitura de quem está de fora, mas que, né? Que a gente viveu várias fases de carreira diferentes. Mas, independente, se você é escolhido o primeiro, ou o décimo, ou o trigésimo... É, importa, né? É a oportunidade, é o espaço que você vai ter. É o espaço que você vai ter e o quanto você trabalha para melhorar. Depois, pô, quantas... Quantas escolhas número um? O Nicola Jokic não foi a primeira rodada? Não, e quantas escolhas número um também, que a gente nem lembra. Não lembra. E quem que é essa pessoa? Exato. Então, tem muito a ver com isso. Quer dizer, então, se você pega um D'Antoni e ele tem um estilo de jogo que, para o seu jogo, pelo amor de Deus, correndo, parar, chutar, um contra um... Porra, imagina só. É. Então, eu posso dizer assim que, na NBA, eu tive um pouco de azar por isso. Esse draft acabou arrebentando comigo. E, ainda mais, quando eu fui selecionado para o New Orleans, a janela de free agent me arrebentou, porque os caras pegaram o Morris Peterson e o Stajakovic. Então, o tempo todo que eu ia ter ele seus 15, de repente 20 minutos, era um time fraco que, de repente, ficou um time top 8. Entendeu? Tanto é que, no primeiro ano, eu já estava classificando o playoff já. Então, arrebentou toda a minutagem que eu ia ter de quadra. A free agent... São peças, né? São detalhes. Então, é...